Música Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo No circuito de Mancour, exibições de aviões franceses A esquadrilha especial francesa que faz evoluções Sobre a pista e aí você já tem imagens ao vivo Momentos antes da largada da sétima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 De 1994 que tem, você sabe, a liderança tranquila, absoluta, disparada De Michael Schumacher com 56 pontos contra 23 de Damon Hill 13 de Berger e Alessio, os pilotos da Ferrari juntos E depois Rubinhos Barrichello na quinta posição Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com as Williams largando na frente Com Damon Hill na pole position e o Leão que está de volta A volta do Leão Nigel Mansell largando na primeira fila Na Williams do nosso sempre campeão Ayrton Senna Já já voltamos ao vivo com imagens de Mancour 94 Copa do Mundo, a Globo é mais Brasil Globo e você, tudo a ver Bem amigos da Rede Globo, voltamos com imagens ao vivo Do circuito de Mancour, circuito travado, circuito que exige muito de motor, que exige muito de freios e todos os componentes E fica aí a expectativa do retorno do Leão, do retorno de Nigel Mansell Damon Hill largando na pole position Com Mansell a seu lado na primeira fila Depois nós temos Schumacher e Alessio na segunda fila Berger e Irvine na terceira, o companheiro de Rubinho Rubinho abrindo a quarta fila, muito bem de novo Com a sétima posição com Verstappen que bateu no treino de ontem Na oitava posição, o companheiro de Schumacher Depois nós temos Micah Hackney em nono, frente sem décimo As McLaren não rendendo bem E Christian Fittipaldi com uma série de problemas Largando na décima oitava posição É a sétima etapa do campeonato E aí você vê o Leão Aí está Nigel Mansell, de volta Ele vai dividir suas atenções entre a Fórmula 1 e as corridas de Indy E aí está Mansell, que é uma atração Depois do choque Não superado e jamais, talvez superado Da morte de Ayrton Senna Neste carro que está aí Sendo conduzido por Mansell Depois eu vou contar uma Uma história De uma carta Enviada por Mansell Que é dizendo da honra que ele tem De ocupar Esse carro De Ayrton Senna Uma atitude muito bonita Pessoal e profissional De Nigel Mansell Aí você está vendo Alesi Mas resta uma pergunta Reginaldo Leme está No circuito Lá na França Resta uma pergunta Acima de tudo Para Saber o que se pode esperar Dessa corrida Momentos antes da largada Mansell Terá condições físicas Poderá suportar O estresse físico E o estresse emocional De dirigir o Fórmula 1 Que é completamente diferente Do que ele vinha dirigindo Um ritmo muito mais forte Carros muito mais De condução Muito mais difícil De freadas Muito mais duras Muito mais dentro da curva De retomadas de velocidade Muito mais violentas Em suma O ritmo de condução É extremamente mais forte Do que o que Mansell Vinha fazendo Será que ele teria condições físicas E também psicológicas Para resistir ao estresse A pressão física E ao estresse emocional Já já Reginaldo Leme fala Tudo isso Eles partem para a volta De apresentação Uma imagem bonita Aí Sendo cumprimentado Do Alesi na segunda fila Sendo desejada Boa sorte A Jean Alesi Na segunda fila Eles vão partir Para a volta De apresentação Aquecimento de pneus Reginaldo Leme Sua primeira participação E o Leão Será que vai? Será que aguenta? Bom dia amigo da Globo Bom dia Galvão O Leão está com muita vontade Ele veio rugindo alto Ele treinou Com bastante dificuldade No primeiro treino oficial Na sexta-feira Ele praticamente Não tinha andado De Fórmula 1 Nessa pista De Maikur Ele andou Deu 70 voltas Em Brands Hatch Um circuito Que não é mais usado Na Fórmula 1 Para se adaptar E veio realmente Conseguir uma adaptação Aqui em Maikur Sofreu bastante No treino de sexta E melhorou Estupendamente No treino de sábado Chegando a disputar A pole Como nos seus Velhos tempos Claro que Há uma defasagem Grande Entre o Mancio De hoje Na Fórmula 1 E o Mancio Que abandonou A Fórmula 1 Em 92 Como campeão do mundo Tanto que Você viu ele Andando ali Perdendo até A disputa De tempo Com o Damon Hill O Damon Hill Na sua época Na época do Mancio Campeão Era apenas Filoto de teste Mas se ele tivesse Que disputar Naquela época Uma pole Com o Damon Hill Ele andaria Oito décimos Um segundo Mais rápido Que o Hill Em todas as pistas Agora Ele sentiu bastante Foi até É muito engraçado A forma como Ele descreveu O comportamento Do carro Diz que o carro Dançava o tempo todo Na pista E é isso mesmo A Fórmula 1 A diferença Da Fórmula 1 Com a Fórmula Indy A Fórmula 1 É um carro Muito mais nervoso De reações Como você acabou De dizer Muito mais rápidas E o estresse É muito maior Como você sabe Muito bem Então esperamos Acima de tudo Uma grande corrida O Mancio teve Grandes problemas Agora no grid De largada O carro estava Perdendo óleo Estava com excesso De óleo Fizeram uma drenagem Ele não quis Trocar de carro Porque teria que Largar do box Então eles Consertaram o carro Ali mesmo no grid Ele está pronto Para fazer uma corrida E o que a gente espera É isso Uma grande corrida Porque o Leão Está de volta Vamos lá Para ver o que acontece Nas 72 voltas Do circuito de Manicura Aí eles vêm chegando Para Formação definitiva E oficial Do grid de largada Além do estresse Ser maior Do carro Ter reações mais rápidas Ser mais difícil De dirigir A turma é outra Aí eles vão Para a largada Vai pintar A luz vermelha Vai passar lá atrás A bandeira verde Rubinho larga Na quarta fila Cristiano na nona Azul Williams na frente Damon Rio na polo E o Leão Vem na segunda posição Vai passar a bandeira verde Lá ao fundo Vai pintar a luz vermelha Nós vamos para a primeira Das 72 voltas Do grande prêmio da França Circuito de Manicura Pintou a luz vermelha Pintou a verde Saiu mal o Mansell Sai queimando a Ferrari Rubinho vem se buscando Por ali Cristiano larga bem no bolo Repare que o Damon Pulou na frente E o Mansell Ficou um pouco E o Schumacher Que saiu largando Da segunda fila Olha só Largou forçando Pulando para a ponta Com o Rio em segundo Com o Mansell em terceiro Depois Alessi Depois Berger Irvine Lá vem o Hackney Balançando Se jogando para cima De todo mundo E o Rubinho Marichello Se posicionando Para evitar algum problema Uma largada Do Schumacher Olha Eu confesso Que viu o Mansell Bobear na largada É claro Que se esperava Que ele largar Que ele bobeasse na largada E onde ele vem Além da turma Também ser mais devagar Do carro ser mais devagar A largada é diferente Se larga andando Quer dizer Ele estava desacostumado De tudo Esperava realmente isso Vê que o Rubinho Perdeu a posição Para a Mika Hackney Irvine também largou bem Esperava que o Mansell Largasse mal Mas tive a impressão Até do que o Rio Largava bem De repente O Schumacher Apareceu voando Para cima das duas Williams E vem aí Para completar a primeira volta Schumacher Rio depois Mansell A Lesia é o quarto Berger é o quinto A sexta posição É de Irvine Na sétima posição Oitava posição Para Hackney E nona posição Para Rubinho Barrichello O Frantzen Saiu da décima posição E vai aparecer em sétimo Quer ver? Me dá a impressão De que o Frantzen Pulou para a sétima posição O De César Que largava em décimo primeiro Um dos dois Um que veio de décimo O outro que veio de décimo primeiro Um dos dois pulou ali Para a sétima posição E a largada? Vamos ver Vamos ver se não queimou Deixa eu ficar de olho Queimou nada Largou Foi bem Olha só como ele bota No meio das Williams O Rubinho larga bem E lá vem a Sauber Lá vem a Sauber Jogando por fora da pista Para ganhar quatro posições Da largada As duas grandes largadas Realmente De Schumacher pulando Para a ponta E da Sauber Que veio lá de trás Para ganhar quatro posições Além de Mika Hackney também Rubens Barrichello Se posiciona ali Em nono Vamos esperar eles Completarem a segunda volta E você vem no carro De Damon Hill Schumacher à frente Hill na segunda posição Não consegue abrir Muito Schumacher Em terceiro Mansell O Leão vai acompanhando Vai na balada Eles abrem um pouquinho Já vem mais espaçados Os cinco primeiros Olha só E o Rio já abre Em relação ao Mansell Que mantém a diferença Em relação às duas Ferraris Reginaldo Leme As duas primeiras voltas A largada fantástica De Schumacher Uma certa recuperação Por parte Da McLaren E quem é Essa Sauber Que saiu voando Aí Do outro lado Do Luciano Eu sei que é Sauber Agora qual é Essa Sauber Que saiu voando Na largada Galvão é ele mesmo É o alemão Hans Haaland Frentzen Que é um dos melhores Pilotos dessa nova geração Realmente uma extraordinária Largada Ele está em sétimo E o Rubinho Que largou muito mal Perdeu duas posições Agora já recupera uma Porque ele superou O Hackney E vai para a oitava colocação Então o Schumacher Está em primeiro Está virando um 19-9 O Rio está em segundo 1.2 Atrás do Schumacher O Mansell está em terceiro 1.5 Atrás do Rio Depois vem o Alessio O Berger O Irvine Que também largou muito bem E manteve a posição O Frentzen O Rubinho O Hackney O Brando O Verstappen O De Césares O Paniz O Catayama O Martini E o Christian Fittipaldi Décimo sexto colocado Ganha duas posições O Mansell Campeão Saiu Trocou de categoria E foi campeão Do outro lado O campeão veio E acabou até Com atitude feia Do Rondelis Mas acabou até sendo demitido Por falta de capacidade De andar na frente Com a McLaren Quando era companheiro De Ayrton Senna O Michael Andretti Então o Mansell Vai sentir realmente Esse ritmo E vai sentir Essa diferença Mas o leão É o leão Pode se esperar Alguma coisa É impressionante Como continua No chão Eu estou aqui Vendo bola rolar Na Copa do Mundo Para todo lado Volto a olhar Peneu E continua No chão A Benetton De uma forma Impressionante Porque Por todas as informações Que me foram passadas Pelo Reginaldo Pelo Jaime Brito Todas as informações De velocidade Por exemplo Tem aqui No primeiro treino De classificação As velocidades máximas Na primeira passagem De velocidade máxima A Ferrari de Berger Fazia 293 de final O Williams de Mansell 292.7 A de Rio 292.7 Igual Igualzinho A Lenzi Fazia 291 O Panì Por exemplo Também Tem motor Renault Fazia 291 Até o Irvine Companheiro de Rubinho 291 É claro Que aí você depende Tem mais aeropólio Tem menos aeropólio Uma pista dessa Mas A melhor passagem de Schumacher Era 288 15 quilômetros Atrás De Berger Numa outra Parcial mais lenta Que deve ser A parcial de final de reta A linha de chegada No meio da reta final O Berger Fazia 275 Pra não se estender muito O Schumacher Ia aparecer Um 267 E aí Ele larga O carro Num balança O carro faz Todas as curvas Travadas As variantes A entrada de reta As curvas de baixo O S Que traz O S Que traz Pra variantes Da entrada Da reta A curva De maior velocidade No fim da reta Repare Como a Ferrari Bota pressão Em cima de Mansell Faz tudo isso No chão Parece que tem Um trilho pra andar Ou seja Por mais Motor Que eles busquem Tá tão no chão O carro da Benetton Que ela continua Na frente Duas coisas Pra você falar Reginaldo Uma é essa E depois fala Essa Ferrari Do Gustav Brunen Que parece que Como a própria Ferrari Dizia Como o Jean-Anton Dizia Do meio do ano Pra frente E o meio do ano É na próxima corrida Na Inglaterra Na próxima semana Do meio do ano Pra frente A Ferrari teria condições De ganhar corridas Reginaldo Entosso tudo Que você falou Do carro Benetton E você vê que Aqui Nessa pista Excepcionalmente O Damon Hill Só consegue Acompanhar o Schumacher Você vê que a distância Não aumenta Tá ali em 1.4 Desde a primeira volta Porque exatamente É uma pista Com características Muito particulares De asfalto Extremamente liso Sem ondulação nenhuma Onde A Williams Não encontra Aqueles velhos problemas Que como já disse Ontem nos treinos Vinha sendo Denunciado Pelo próprio Ayrton Senna Desde o início da temporada Que não conseguia Fazer o carro Parar na pista Agora Também A falta A dificuldade De adaptação Do Mansell Nessa volta A Fórmula 1 Você vê que ele não consegue Se distanciar Da Ferrari Do Alesi E mais ainda Não consegue Ao contrário Se a diferença A diferença aumenta Cada vez mais Em relação ao seu Companheiro de equipe Damon Hill Olha aqui Galvão O Barrichello Acaba de superar Também o Frentzen Vai para a sétima Colocação E fica meio segundo Atrás do Irvine Quer dizer Mais uma briga boa Aí pela sexta colocação E sobre a Ferrari É um carro Ainda é o carro Do John Barne Mas totalmente Desenvolvido agora Pelo engenheiro O alemão Gustav Brunner Tanto que é O modelo 412TB B é a nova sigla dele Que até Jornalistas italianos Brincam Que é o B de Brunner E é um carro Com muita diferença Em relação ao outro Nas laterais No assoalho No extrator Nas asas No bico Enfim E que em Paul Ricard A Ferrari levou Os dois carros O velho e esse novo Para treinar E a diferença Foi de dois segundos Quer dizer Realmente a Ferrari Está prometendo Como você disse A partir da metade Do campeonato Andar bem mais E em Walkerheim Vem aí um novo motor Ainda para Para complicar mais Para os adversários Vai empurrar mais ainda Do mesmo jeito Que o Alessio Vem empurrando o Leão O Leão Vem se segurando Por ali Veja que eles Usam toda a pista Vão lá na área De acesso do box Depois traz aqui fora Para buscar a pista limpa Para buscar O traçado correto E aí o Leão E o problema é esse Aí é que está O que eu dizia Aí é que está O estresse Além do estresse físico O estresse emocional E o Mansell Quando abandonou A Fórmula 1 No final de 92 Isso ele Ele dizia Muito particularmente Que as suas condições físicas Não eram realmente As ideais mais Para continuar Na Fórmula 1 Mas Um grande campeão Uma grande pessoa Um grande coração Acima de tudo E aí eu esperava E aí eu esperava Até uma oportunidade Para contar Sobre a história Desta carta Nada melhor Do que a volta Do Leão A volta de Mansell A Fórmula 1 No carro De Ayrton Senna Mansell Enviou uma carta Absolutamente pessoal Não porque até hoje Jamais falei nisso Absolutamente pessoal A família De Ayrton Senna E dizia Nesta carta Que ele era um homem Que tinha muito orgulho Para carregar e conduzir Pelo resto da vida Pois ele tinha tido A honra De disputar Talvez os melhores momentos De parte da Fórmula 1 Com Ayrton Senna Dizia Mansell Disputei grandes E muitos momentos Perdi a maioria deles Ganhei alguns Por isso me sinto Ainda mais orgulhoso Porque eu sabia Que disputava Com o melhor piloto Que já existiu Na história Do automobilismo Esta era a carta De Mansell Pessoal Que eu revelo hoje E ele fazia mais Enviava uma quantia Um cheque E diziam Por favor Não levem em consideração O valor Não tem valor nenhum Como dinheiro Apenas Uma questão De coração E uma questão Emocional E enviava um cheque De 10 mil dólares Para que a família Fizesse o que quisesse Em relação Aquelas obras assistenciais Que a Ayrton Senna fazia Este é o homem Nigel Mansell Que está aí dentro Deste carro Número 2 Da Williams Sabendo Tenho certeza absoluta Que não tem condições Neste instante De andar Até como está andando Mas é o leão O leão É o leão E aí vai ele Em terceiro Dentro da Sul Williams E tome pressão Do Alesi Foi sem dúvida Foi uma das homenagens Mais bonitas Recebidas por Senna Porque foi uma coisa Absolutamente pessoal Sem nenhum Sem nenhuma divulgação E sem nenhuma Intenção De que De autopromoção Por parte de Manson Aí Manson E logo atrás dele Jean Alesi Mais atrás vem Berger E depois vem um espaço Muito grande Exatamente para a briga De Rubinho e Barrichello Rubinho estava ali Mais próximo a Irvine Depois que se livrou Se livrou De Martin Brandl Aí você vai vendo As duas Maclares À frente De A de Hakkinen de Brandl E logo atrás O Verstappen Aí você vai de carona Com o Verstappen E olha ali Aquilo ali É a briga de Rubens Barrichello E Irvine Brigando já Pela sexta posição Rubinho e Barrichello Ganhando maturidade A cada corrida As McLarens Na frente Hakkinen Depois Brandl E depois Verstappen Que não tem Não é da mesma turma Aqui usamos isso Para fazer comparação Do Munsell Nas duas categorias O Verstappen Se fosse Se fosse Para quem gosta De corrida de cavalo Está correndo na turma Errada A turma é muito forte Para ele Diga Reginaldo Já passou Rubinho Já passou Rubinho Passou Irvine Já está em sexto E é muito curiosa Vamos lá Eu podia não ter te acordado E eu largaria em sexto É o espírito de Rubinho Barrichello O espírito é absolutamente moleque E um grande piloto O Cristian já Um pouco mais sério No seu No seu comportamento Outro grande piloto A certeza De que eles estarão Em grandes equipes Na próxima temporada E como Romênia Romênia Mas o Oliver Andrade Vai transmitir Vai transmitir Arábia Saudita E Suécia A partir das duas Da tarde E às cinco e meia Da tarde No horário Sempre de Brasília Nós temos Romênia E Argentina Com Kleber Machado Essas as emoções De hoje Nas oitavas De final Da Copa do Mundo Enquanto você vai Vivendo as emoções Aí da Fórmula 1 Recolocado o pico Para Verstappen Ele vai-se embora Volta a pista Perde muitas posições Uma novidade Está saindo mais rápido Já andou para trás Aquele negócio De 60 quilômetros Dentro do box Já liberado Para 120 Vamos ver Como é que foi Os pilotos Queriam 80 Quer dizer Olha que voada Que ele deu Passou direto Saiu deixando pedaço Pela caixa de brita Olha lá Errou tudo Está vendo Como é que é Perdeu o ponto de freada Travou a roda Passou reto A zebra é alta Aliás as zebras A única manobra inteligente Esperta dele Foi que ele conseguiu Entrar no box ali Depois que passou reto Na variante Que traz para Para a reta dos box Eu dizia Que Liberaram para 120 E os pilotos Queriam 80 Eles continuam Muito mais conscientes Do que os homens Que dirigem Mas dirigem Sentados na cadeira Na sua mesa Na sua escribaninha No seu escritório E não as vezes Em alguma cadeira elétrica Que são alguns carros Com pouca verba Com pouca condição De trabalho Aí dentro Na Fórmula 1 E muito mais Consciência Por parte Dos pilotos Começam as paradas Para troca de pneus Para abastecimento Ali é o replay De toda essa lambança Que fez ali O Verstappen 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Fórmula 1 94 Oferecimento Ford Escort Colinos Biotônico Fontoura Bram Machop E Topper Dynatec Voltou exatamente Uma volta atrás O Verstappen Aí está ele Entre Schumacher e Rio O Schumacher Aproveitou para deixá-lo Entre ele e Rio O Rio forçou Uma passagem ali É evidente que conseguiu Outra passagem Mas perdeu mais contato ainda Que saiu do traçado oficial Ou do traçado ideal E aí depois Tracionou mal Schumacher, Rio, Mansell, Alessi, Berger Rubinho, Barrichello Na sexta posição Irvine, Prentzen Hacknen Brandl De Cesaris Quer dizer Vem ali A Jordan Vem A Sauber Vem duas Baclarens E aí você vê Schumacher Como É impressionante Como faz curva Esse carro Mas é bonito De ver Fazer curva A Benetton De Michael Schumacher Reginaldo Leme Quantas voltas A quantas andamos A diferença entre os primeiros E por onde anda Christian Fittipaldi Estamos na décima Quarta volta Galvão Schumacher Está 1.1 A frente do Rio Você vê que o Rio Continua pressionando Vem tirando até Essa diferença O Mansell 10 segundos 10.1 Atrás do Rio Depois a Lizzie Berger E o Rubinho Em sexto O Rubinho está andando muito Porque quando ele passou O Irvine Foi uma ultrapassagem difícil Demorou algumas voltas Ele abriu já Nessas últimas três 5.5 em relação 5.5 em relação ao Irvine E já vai começar A pressionar o Berger Daqui a pouquinho Está 12.7 do Berger O Christian Está na décima Quinta colocação 1.7 Atrás do Martini Ele está em busca Dessa décima Quarta Com o Martini E daqui a pouco Começam as paradas de boxe Sobre a velocidade Em boxe Galvão A que você se referiu Agora há pouco Foi uma decisão Dos diretores de prova Apoiados pela FISA Pela FIA De passar de 80 Para 120 Agora os pilotos No briefing Resolveram Que deveria ser 80 Porque isso é um pedido Dos próprios mecânicos Que o perigo É para os mecânicos Depois de todo aquele negócio Que houve em Imola Do Alboreto Atropelando o mecânico Da Ferrari E de outras equipes Então A roda do carro Do Alboreto Exatamente Que atropelou Que passou Machucou um mecânico Então a velocidade Oficialmente ficou 120 Os mecânicos Disseram que queriam 80 Vamos ver quando começar As paradas Porque Há essa possibilidade Então Não precisa andar em 80 Pode andar 120 Mas alguns querem 80 Outros queriam 120 Então o que eu acho É o seguinte Que todo mundo Vai andar a 120 No boxe É Vamos ver o que acontece Mas é a atitude Dos pilotos Que é importante É o que a gente dizia Que a herança de Senna Possa ser forte Com os pilotos Olha aí A briga bonita O Rio vai pra cima Do Schumacher Mais motor Mais força de carro Melhor dirigibilidade Melhor estabilidade Melhor condução E mais capacidade Quer dizer Mais braço Do Michael Schumacher E aí vão os dois Na frente Abrindo Disputando a primeira posição Vamos ver pra parada E vamos ver a estratégia Quem é Se alguém pretende parar Uma vez Se alguém pretende parar duas Porque É uma pista Que não é abrasiva Isso se sabe Mas olha aí Já começa a passar Um pouquinho do ponto Começa a passar Um pouquinho do ponto Você viu ali Que já passou um pouquinho Do ponto Schumacher Já travou A dianteira direita É uma pista Que não é abrasiva Por aí Se podia tentar Ou alguém rodou Estourou o motor Estourou o motor Estourou o motor Vai ali O motor estourando Deixando o óleo Exatamente no traçado A Sintec Ali O carro da Sintec E está aí na frente Deu aquela fumada Violenta Mas não chegou a estourar Não Não lançou o motor Não Está sendo ultrapassado Ali exatamente Pelo Schumacher Ele aproveita Aproveita Para deixar O rio O rio repete A manobra Da ultrapassagem Em cima do Verstappen Fica por dentro Na curva Faz até uma aproximação Em relação ao Schumacher Mas depois Traciona pior E aí o Schumacher Volta a abrir Não funciona muito A estratégia ali A tentativa De rio naquela posição Porque ele vem Se aproxima na freada Mudando o traçado Mas depois O Schumacher Sai Melhor E consegue Recuperar um pouco A vantagem Aí Schumacher Rio Mansell Alesi Berger Rubinho Barrichello Que são os primeiros Colocados Seis primeiros Colocados Nós vamos Nos aproximando Das 20 voltas São mais de 70 voltas No grande prêmio Da França De muito sol De muito calor No verão francês No interior Da França Cerca de 200 quilômetros De Paris E aí você vai vendo Schumacher Completando mais uma volta Rio acompanhando E Nigel Mansell Ficando Lá pra trás 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Fórmula 1 Fórmula 1 94 Oferecimento Colinos Biotônico Fontoura Bramma Shoppe Topper Dynatec E Ford Escorte Você vê aí A briga de Mansell Com o Alesi E a meia que é errada Do Alesi ali É o Alesi Ele deve estar Angustiado Daí atrás do Leão Não consegue passar E no aprocho da curva Também Chegou muito forte E errou E o Mansell Você repara Na saída Ele dá aquela escapadinha O Alesi Vai buscar de novo E a briga continua E continua bonita Entre Mansell E Alesi A diferença regional Dos dois primeiros Já que são duas Vigas independentes Lá na frente Schumacher e Rio E depois Mansell e Alesi O Schumacher está 1,399 A frente do Rio No momento em que o Mansell Vem para o boxe O Rio Eu ia lhe perguntar Exatamente isso Qual seria a previsão De parada Porque Quando eu falava História Que caminhava com a história Da pista não abrasiva Está aí o trabalho Da equipe Williams Com o Mansell 9,7 Mais um pouco De stop Que pode ser considerado Lento Se botou pouco combustível Pode ser considerado Muito bom Depende do combustível Que tenha colocado Porque aí Você troca os pneus Ainda de forma Muito mais rápida Do que o combustível Que você coloca Dependendo do número de litros Aí Mansell Voltando Mansell Voltando A pista Dá uma impressão Que a Mangueira Estava fora realmente E demoraram um pouco Para a troca de pneus Mas Alguém poderia fazer Uma troca só A tendência São duas trocas Qual é a tendência A tendência Galvão Apesar do asfalto Muito liso Você se lembra Que Inclusive o Christian O ano passado Fez uma grande corrida Sem trocar pneus Mas numa época Em que se utilizava Outro tipo de borracha Em que alguns pilotos Não trocavam E os outros Faziam uma troca A tendência Este ano É de duas trocas Porque está muito calor Apesar do asfalto liso Então eles não esperam Mesmo o Christian Planeja uma troca só Ele que normalmente Poupa bastante o pneu Para fazer com as condições Que tem o seu carro Para disputar posições Está aí a tentativa Do Christian Exatamente É porque O reabastecimento Mudou a história E aí tome Ferrari Parado Jean Lezic Vinha logo atrás Do Mansell O Mansell parou Para fazer a troca Oito segundos Já ganhou 1.9 Em relação Ao Mansell Isso vai complicar A vida do Mansell Uma barbaridade Cadê o Mansell? Ele vem saindo do box Olha lá Ganhou a posição Ganhou a posição Exatamente No box 1.9 Quer dizer Ele vai voltar Com o pneu Um pouquinho mais frio Porque o Mansell Tem uma volta De pneu aquecido Será que o Leão É o Leão? Será que o Leão É Mansell? Ou será que ele Ainda está rugindo? Vamos ver Se fosse o Leão Que eu conhecia Ele já ia para cima Agora Pneu um pouquinho Mais aquecido Ele não ia aceitar Perder essa posição Aí você vai vendo A Ferrari Tem uma simtec ali atrás Aí o carro De Gerhard Berger Que acabou herdando As duas posições E tem com isso A terceira posição Schumacher é o primeiro Rio é o segundo Berger é o terceiro Aí você vai vendo O Schumacher Já conseguiu também Uma certa vantagem Confirmando portanto Reginaldo Das feras Apenas Mansell e Alessi E o Rio vem ali Davos até Tira até a impressão De que ele tinha conseguido vantagem Não conseguiu nada O Rio vem que vem Engadado ali E olha aí Outra vez Ele faz aquela tentativa É muito mais Para perturbar A vida do Mansell O que ele espera? Será que ele acha Que ele vai passar Ou perturbar a vida Do Schumacher Será que ele acha Que ele vai botar Por dentro ali Reginaldo E o Schumacher Vai se assustar com ele E voltar para casa? Claro que não Isso é um pouco Da inexperiência do Rio também Muita gente entrando no boxe Agora você vê primeiro A McLaren dobrando E Edson Se espera A equipe Williams está exatamente Embaixo da gente aqui Agora espera-se A entrada do Damon Hill Está na hora dele entrar Ele está Um cento e quatorze Atrás do Schumacher Esse carro parando no boxe A McLaren voltando E a gente quer saber A sua altura também A diferença de Rubens Barrichello Para Irvine Porque deu para sentir Quando ele passou Ele abriu um pouco Continua abrindo Como é que é essa diferença? A posição do Rubens Em relação ao Irvine Não, ele abriu bastante E com a parada De Alessia e Mancio O Barrichello está em quarto Porque ele está na frente Do Alessia e do Mancio O Barrichello está agora Os mesmos doze segundos Olha o motor da Lotus Olha o motor da Lotus Que se vai Os mesmos doze segundos Em relação ao velho Aí o óleo está caindo O óleo vai caindo É uma imagem bonita Mas Para quem está do lado de fora O combustível ali Vai cair nas partes Super aquecidas Do motor É bom usar nada de parar logo Porque realmente o carro Agora ele Ele está procurando um posto Que tenha bombeiro Já soltou o cinto Olha ele já bateu Já soltou o cinto Ele bateu o cinto ali Porque a tentativa Era exatamente Para onde tivesse Bombeiro Porque Na hora que ele para Vem para cima né Ele está em velocidade ali E o efeito do Do vento está jogando para trás Se para vem Mas já estava sentindo Um calor danado ali Ele já vinha batendo no cinto Buscando um ponto Exatamente Um posto de atendimento Enquanto isso O Micahack Nem faz O seu reabastecimento E a sua troca de pneus Quando eu tenho O Reginaldo até entrou Eu ia dizer Uma imagem Bonita Para quem está aqui Para quem está lá dentro É uma coisa complicada Terrível Aí as McLaren juntas Depois das paradas É importante agora então Nós temos Schumacher Rio Perga E Rubinho Barrichello Para pararem Mas Alesi E Mansell Que já pararam Isso é importante Veja onde ficou ali O carro do Zanardi Reginaldo Leme Bom Galvão Realmente virou tudo aqui Porque o Rubinho Não parou ainda Então ele ganhou mais uma posição Que foi essa do Berger Então agora está Schumacher e Hill Schumacher 3.5 A frente do Hill O Rubinho é o terceiro colocado Apenas 2.6 Atrás do Damon Hill O Alesi é o quarto O Mansell é o quinto O Berger é o sexto O Irvine o sétimo O Paniz o oitavo O Martini é o nono E o Christian já aparece Em décimo lugar Então o Rubinho Barrichello É o terceiro colocado Você viu ali Como ele passou a luva Na viseira Normalmente tem a sobreviseira Para tirar Ele passou a luva na viseira E ficou todo empolcalhado A viseira ali Gritidamente Ficou todo empolcalhado Ele andou Não se esqueça Que ele andou Não se esqueça Que ele andou Atrás aí mais Agora o Maminati Alboreto Mais um motor estourado Verstappen Outra parada aí de Benetton Ele andou atrás Daquela Sintec Que estava estourando o motor Aí você confere A classificação Christian Fittipaldi já Na décima posição E Michele Alboreto Veterano Michele Alboreto Um líder importante Sem cargo Mas um líder importante Em todo esse movimento Você viu de novo ali A viseira toda suja Ali G Que vai parando Ali G De Olivier Pani Faz o seu pit stop Uma certa demora Para mais de 11 segundos Outra Minardi Deixando ali E olha só O movimento Parece Rush Na hora de voltar Para casa Sai carro do box Sai carro da pista E o que me impressionou Foi a informação Do Reginaldo Desta vantagem Do Schumacher Para o Rio Porque Há duas voltas atrás Eles estavam engatados E o Rio fez até Aquela tentativa Meio tola De ultrapassagem Ou pelo menos Para tirar a concentração Do Schumacher Ou para avisar Que estava ali Mas o Reginaldo Deu uma diferença Agora Que chegou A impressionar Aí o Rubinho A televisão Só nos mostrou O final Dava a impressão De ter algum problema Perdeu tempo No box Ali o Rubinho E o Reginaldo Me pareceu muito longa A troca Galvão Muito mais longa Que as outras Vamos ver agora Nessa sua volta A pista Que posição Que ele ocupa E as diferenças O Schumacher E o Rio Aquela diferença Aumentou bastante Porque Na parada do box A equipe Dessa vez A equipe Benetton Trabalhou melhor Do que a equipe Williams Aliás A Williams Sempre Nos pit stops Ela perde De todas As grandes Como perdeu Você viu bem Naquela parada Do Manso Em relação A Ferrari Do Alesi Você viu Como perde Então a Williams Perdeu muito tempo Com o Rio E o Schumacher Abriu A diferença Agora é 5 866 O Alesi Está 4 899 Atrás do Rio Intercê Irvine O ladinho Do capacete É o Irvine Estou bem de vista O ladinho Do capacete É o Irvine Para não assustar Que não seja Rubinho Barrichello O Irvine Abandonando a prova O companheiro De Rubens Barrichello Quer dizer Essa diferença Se deu De parada De Box De Schumacher E de Rio Reginaldo Repita para mim Confira para mim Que a TV Não mostrava isso Exatamente Galvão A TV Não mostrou Nem a parada Do Schumacher Nem a parada Do Rio Os dois pit stops E a Benetton Foi mais rápida Que a Williams Se bem que Na pista A diferença Agora continua aumentando O que quer dizer Que o Rio Pode ter algum problema Você vê Eu passei 5.8 Naquela volta Agora Já aumentou bastante O Schumacher Já está 7.1 A frente do Rio Porque o Schumacher Virou 1.20.1 E o Rio 1.21.4 E agora A posição correta De Rubinho Que já volta A pista Depois do seu pit stop Ele está em sexto 12 segundos Atrás do Berger Quer dizer É a mesma situação Anterior A parada Para troca de pneus E Colocar combustível Quer dizer Que o Rubinho Agora está em sexto O Christian é 7 Mas o Christian Não parou Também planeja Fazer uma parada É Restabelecida A verdade da corrida Né Aí você vê A Ligia de Henrique Bernard Que agora é Ligia Benetton E o que acontece Fica restabelecida A verdade da corrida A única alteração Também no box Também por mal trabalho Da Williams Passou reto Lotado Alguém passou Lotadão ali Acho que é Tível Não Sabe quem é? Verstappen Não é a turma dele É muito equipamento Para esse piloto Que é muito fraco É muito fraco Desde o início Quando ele corria No lugar de JJ Leto Que estava com problemas físicos Errou Bateu Agora volta a corrida Na França Já foi no muro Já voou por cima Da variante Já saiu reto Em curva de alta Já quer dizer Aproveitou tudo Que tinha direito É muito equipamento Para pouco ser humano Aí você vê Uma câmera Colocada no pico Focalizando o carro De Herbert Eu dizia Restabelecida A verdade A não ser pelo Mal trabalho Da Williams Que provoca Uma diferença grande Entre Schumacher E Hill E que acabou Mudando a única posição Tomando Olha só Olha o que o alemão Está fazendo Segunda vez No mesmo lugar E olha a viseira A gente toda atrapalhada Ali Como ele passa Ele está tentando Ele está no desespero Não tem mais sobre viseira Nitidamente Não tem sobre viseira E aquele óleo Daquele Sintec Quando ele andou Atrás daquele Sintec O óleo do carro Ficou todo na viseira Ele está tentando Limpar ali De toda forma Deve estar no desespero Ali o Schumacher Não enxergando nada E agora o alésio Já vai Para cima Do Hill Que é o segundo Eu dizia que a equipe Trabalhou mal Permitiu essa diferença Do Schumacher Para o Hill Que você vê aí E depois permitiu Que o alésio No box Tomasse o lugar De Nigel Manson Só que agora A diferença já é bem maior Mas ali ele tomou Foi um segundo ponto nove Que permitiu Que ele tomasse O lugar de Nigel Manson 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Fórmula 1 94 Oferecimento Biotônico Fontoura Bram Machop Topper Dynatec Ford Escort E Colinos Aí você vai vendo O Nigel Manson Aí o Leão Mostrando que a coisa É complicada mesmo Ele já perdeu Aquela terceira posição Para a Lezy E já tem Gerhard Berger ali Que já vem Atormentar a vida Do Leão E ele continua Lá andando forte É impressionante A cada vez Que há uma comparação Dessa Uma troca Que se percebe Não é Aí não se está Criando Postação de barra Não se está fazendo Nenhuma espécie De promoção Em cima da Fórmula 1 A verdade é que O ritmo É completamente Diferente A dificuldade De dirigibilidade Dos carros Completamente Diferente E a turma Completamente Diferente Reginaldo Leme Quantas voltas Quanto andamos Quantas andamos E como a gente Acabamos de Completar 29 voltas Acabamos de Completar 29 voltas Galvão Schumacher Primeiro O Rio 7 segundos e meio Atrás do Schumacher O Alessin Terceiro O Berger Já ultrapassa O Manso Já é o quarto O Manso está no Boxer Nesse momento Para efetuar O seu segundo pit stop Isso quer dizer Que o Barrichello Pode ganhar a posição Já passou Já foi para quinto lugar E o Christian Está em oitavo ainda Sem nenhum pit stop Me parece curto Esse período De Manso Aí a batida Aí a batida Companheiro Morbidele Companheiro De Christian Que se enroscou Todo ali Veja só Entrou O Olivier Fanny E olha lá Você vai ver agora Olha só O que deixaram O Schumacher Mas olha só Na frente dele Ele é só o líder Aí de repente Ficou aquele estacionamento Por ali E ele saiu Procurando um lugar Para passar Conseguiu lá Por fora Passar Panique E Morbidele Que ficaram enroscados Um de frente Para o outro Por ali E aí vai parando Vai parando Martin Brando O motor Feijou A McLaren Que mostrava Muito desenvolvimento Muitas possibilidades No início da temporada Mas o motor Feijou Vem deixando Na mão Corrida Após corrida Mika Hakkinen E Martin Brando Mais uma vez Dá a impressão De ser o motor Feijou ali Que foi Para o espaço Os carros Vão parando Sintec parada Você viu Batida Da Ligier Com a Errols Tá aí a Sintec parada Você viu Martin Brando Abandonando Já são poucos Os carros na pista Esse é o Braba Já são poucos Os carros Na pista Vai voltando aí O Martin Brando Depois de ter Abandonado Mais uma prova Com a sua McLaren Peugeot Reginaldo Parece que vai sentindo Ainda mais Porque ele voltou Dois segundos Atrás Do Alesi Perdeu esses Dezoito segundos Que já estava Atrás do Alesi O Berger Já estava colado Me pareceu Curto o espaço De tempo na pista Para a segunda parada De Nigel Mansell Nós até por telefone Conversávamos isso ontem Essa expectativa Essa expectativa Exatamente Da dificuldade Que o Mansell Posse ter E dessa comparação Tem pressão Não estou forçando A barra E fazer exatamente Essa comparação Que a cada vez Que a gente tem a possibilidade De ver um pular De um carro para o outro Sente realmente Uma diferença brutal Você concorda? Exatamente Galvão Aí há uma diferença Muito grande Inclusive Na utilização Dos jogos de pneus Que tem a sua disposição Que na Indy Normalmente ele faz Muito mais paradas De boxe E muito mais trocas Então ele Tentando se Readaptar Esse carro Não conhecendo Ou tomando de novo Conhecimento Com as reações Como ele mesmo disse Nervosas De um carro De Fórmula 1 Ele pode ter gasto Muito mais pneu Do que devia Sem ter andado No limite Que ele queria Então você vê Que ele perde Realmente Está na sexta colocação Ele voltou Atrás do Barrichello Depois dessa segunda parada Ele voltou Oito segundos Atrás do Barrichello Era de se esperar Que com o carro Da Willis Olha finalmente O Christian para Na volta 31 Vamos ver Que posição Que o Christian vai voltar Então era de se esperar Que o Mansell Na volta Com um carro Muito melhor Com um carro Que nessa pista Se adaptou muito bem Fosse tirando Uma diferença Muito grande Em relação ao Rubinho Mas não Ele passou nessa segunda volta 7.9 Quer dizer Ele tirou um décimo Então a posição do Rubinho Vamos ver O Mansell É claro que tem condições De ameaçar Mas vai ser até Uma boa briga Porque a hora que ele chegar No Rubinho Vai dar briga Por essa quinta colocação O Christian volta à pista A volta do Christian Que arrisca Portanto uma parada só Fica claro Que ele para Aí pela metade Da prova Schumacher Depois Rio Depois Alenzi Que você vê aí Depois vem Berger Rubinho O Mansell voltando E o Christian Ocupava ali A sétima posição Antes da parada É importante Checar em que posição Voltou o Christian Fittipaldi Ele tem feito isso Porque ele tem Uma forma muito suave De dirigir Mesmo antes Do reabastecimento Conseguiu corridas Como na última temporada Em Mônaco Ou mesmo na África do Sul Isto em 93 Quando ele pontuou Em quarto Quando pontuou Em quinto Ele conseguiu Corridas de não parar Para trocar pneus Dirigindo de forma Realmente Muito segura Muito suave Poupando O equipamento Não tinha equipamento Para andar à frente Dirigiu de forma Poupando o equipamento Isso quer dizer Que ele só sabe andar assim Não Porque me disse Na véspera Do grande prêmio De Mônaco Quando ele largava Na quinta posição Quando largava Na quinta posição Me dizia o Christian Vou ter que correr Diferente agora Vou para cima deles Não tem essa De fazer corrida Para chegar Eu vou sair Arrebentando E vou para cima E quando quebrou Estava na terceira posição E fazia uma belíssima Corrida No grande prêmio De Mônaco Falando nele Está ele aí Exatamente acima A frente da Ferrari Deu uma volta atrás Em relação a Ferrari Aí permite a ultrapassagem Do Jean Lesique Ao terceiro colocado Está aí o Christian Fittipaldi E a gente fica Na expectativa A partir da Inglaterra A gente completa Oito voltas Completa oito provas Na segunda metade Do campeonato Vamos conversar muito É sobre esse problema De Destino De Rubens Barrichello E de Christian Fittipaldi Destino como equipe Para a temporada De 95 Isso é muito importante Para o automobilismo brasileiro 90 Automobilismo brasileiro 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Fórmula 1 94 Oferecimento Bram Machop Topper Dynatec Ford Escort Colinos E Biotônico Fontoura Aí você vai vendo A Tígel De Blondel Não é só uma simples parada Não é só uma simples parada Para troca de pneus não Retirada ali a carenagem Reginaldo Leme Rio mais longe Alesi chegando Dá para brigar pela segunda O líder é Schumacher E a gente vê Mais um passeio É o Rio cada vez mais longe Do Schumacher 8.79 Agora a diferença Mas o Alesi que começa A chegar um pouquinho Também não muito não Mas começa a chegar um pouquinho O Alesi sente Que o carro está rendendo melhor E o Berger também Está em quarto colocado Quer dizer A Ferrari está bem O Rubinho se mantém em quinto E veja bem O Manso chegou muito Na volta passada Chegou 3 segundos Porque o Rubinho Encontrou adversários Encontrou retardatários Na pista Então a diferença Chegou a 4.9 A diferença que era De 7.9 Só que agora Nessa volta livre Que o Rubinho deu Já aumentou a diferença Para 6.5 Em relação ao Manso Mas isso aí Vai dar muita briga Ainda até o final Pela sexta colocação A posição real Do Christian Depois da troca de pneus É o décimo segundo lugar Ele está 5 segundos Atrás do Martini E 7.2 A frente do Johnny Herbert Aí a Ferrari vai para o box Jean Lesi Terceiro colocado A gente fica de olho Na Ferrari E o Reginaldo Fica de olho na pista Vai dizendo Se passa Berger Ei Ferrari Que eles podem Olha Eles podem saber Não fazer carro Mas trocar pneu Eles sabem É uma coisa Impressionante Como eles trocam Rápido Como funciona A equipe de box Da Ferrari Aí você vê Jean Lesi Em outra troca Fantástica Da equipe Ferrari Daqui a pouco As emoções da Copa do Mundo A partir de meio dia Com o fuso horário Em relação ao Brasil Nos Estados Unidos Tem 4 diferentes E agora juntou mais o da França Se você juntar Quando o Brasil e a Califórnia Dá 9 de diferença Aí Deu um nó As 2 da tarde Horário do Brasil Direto de Dallas Oliveira Andrade Raul Plasma E Arnaldo Cesar Coelho Arábia Saudita E Suécia E as 5 e meia da tarde Horário do Brasil Pra vocês terem uma ideia 5 e meia da tarde Horário do Brasil É 1 e meia da tarde Horário onde vai ser realizada A partida Em Los Angeles Então 5 e meia da tarde Horário do Brasil O Kleber traz as emoções De Romênia e Argentina E amanhã Nós estaremos todos juntos Milhões e milhões De brasileiros juntos Todos ligados O Brasil Enfrenta os Estados Unidos Nós começamos Com Holanda E Irlanda E depois seguimos direto A Ischumarca Depois seguimos direto Estaremos lá no Stanford Eu, meu amigo Edson Arantes Nascimento Pelé Mais Arnaldo Cesar Coelho Toda a equipe de reportagem Da Globo Presente A Copa do Mundo E nós estaremos Com todos os momentos Que antecedem a partida Schumacher vai voltando Com a chegada da seleção Com a torcida da seleção brasileira Com a torcida americana Que será muito grande Sem dúvida nenhuma Porque é o dia da independência Brasil Estados Unidos Amanhã O Brasil Define a sua sequência Na Copa Aí de volta Com Damon Hill Schumacher parou Hill não parou Reginaldo nos dá A posição exata Da prova Bom, o Schumacher Com aquela parada Ele perde a primeira colocação Mas nós não sabemos ainda Exatamente a diferença E a posição em que ele voltou Estamos esperando Completar essa primeira volta De qualquer forma Daí no visual Ela fica aí no visual Reginaldo Passou o Hill ali Exatamente este Harpin De diferença Entre Hill E Schumacher Siga Nós vamos dar exatamente A diferença de tempo No momento que os dois Completarem a volta Mas vale a informação De que o Barrichello Com o Rubinho Continua se mantendo A frente do Mancio Numa Numa diferença Que varia muito pouco A diferença Continua em seis segundos Quer dizer Está dando por enquanto Ele com a sua ajuda Para se manter A frente do Mancio Na quinta colocação E o Christian Desce um segundo Também Mantendo ali a posição Agora o Hill completa a volta E o Schumacher Passa sete ponto Trezentos e noventa e um Atrás do Hill Que ainda tem que fazer Mais uma parada A não ser que ele esteja Arriscando Também A pista é lisa O carro Andou bem melhor aqui Do que nas outras Mas também não é assim Para correr esse risco Aí portanto O Reginaldo Leme Acompanhando todos os detalhes Para você Do circuito de Mancu Você viu o André de César Mas você vai vendo aí Schumacher que tem a segunda posição Atrás de Damon Hill Contando sempre Que Schumacher Teve duas paradas E Damon Hill Apenas uma parada Antes quando era só A questão do pneu Ficava um pouco mais fácil Se chegasse a conclusão Hoje você tem Aí Larousse Abandonando a prova Olivier Berretat Larousse Número 19 O Monegasco Olivier Berretat Hoje você tem O problema do combustível Você pode fazer O reabastecimento Com quanto combustível Você larga Qual é A quantidade de combustível Que você utiliza Numa parada Mas Pela forma Com que o Rio Andava junto Com o Schumacher E o Schumacher Já fez duas paradas Ele não poderia estar Reginaldo Daí me parece Até a questão Da sequência Do raciocínio Que ele não poderia estar Com tanto combustível Mais assim Que permitisse Aquela parada Só para complemento Para andar junto Com aquele ritmo Do Schumacher Então ele estaria Com o carro Realmente com um desenvolvimento Muito melhor Me parece mais ou menos Por aí não É o mais provável Galvão Que realmente Seja isso E então O Rio vai ter Que dar aquela parada E olha Ainda assim O Schumacher Já vem tirando Aquela diferença Já baixou um pouquinho Mais Pista Em condições normais Se os dois Continuarem assim Do jeito que estão Até o final da corrida Dá toda a pinta Pelo número de voltas Que faltam Dá toda a pinta De que o Schumacher Tem condições de chegar E passar o Rio Mesmo sempre O Rio ter que parar De novo no bóps Rubinho Barrichello Vem atrás de Berger Quanto atrás de Berger Quanto à frente de Mansell Ele que é o quinto O Rubinho está Cinco segundos À frente do Mansell O Mansell tirou Um segundo nessa volta Nessas duas últimas Voltas E ele está Atrás do Alessi Porque o Berger Com aquela parada Do Alessi O Berger Ganhou a terceira colocação Então o Alessi Está 1.119 Atrás do Berger E o Rubinho 9.164 Atrás do Alessi O que quer dizer Que dá uma diferença De quase 10.3 Do Rubinho Para a terceira colocação Que seria um pódio Aí a sua torcida Temos muita corrida Pela frente Essa alteração De ainda mais contato Vai aí Aligier Penetron Para o boxe Para fazer também Parada e troca É o Henrique Bernard É o outro que botou Um biquinho vermelho Na frente Para diferenciar Em relação A Olivier Pani Aí o pit stop Da Aligier Já com O domínio Digamos assim De sociedade Societário Como é que é? Açonário Está certo Da Benetton Da equipe Benetton Mudou tudo Porque o chefe de equipe Passa a ser um americano E perde muito tempo Ali na sua parada de motos A Fórmula 1 Volta no próximo Final de semana Ela atravessa Ali o canal da mancha Sai da França Vai para a Inglaterra Vamos ao grande prêmio Da Inglaterra Olha o que balançou Aquele aeropólio Ali atrás Na hora da freada Ela sai Da França Vai para a Inglaterra O grande prêmio da Inglaterra Veloz Circuito de Silverstone Oitava etapa Do campeonato Aí o Leão Já vai estar mais adaptado E vai exigir Talvez até um pouco menos De mão de obra Depende da confirmação Se ele corre ou não No grande prêmio da Inglaterra Continua diminuindo a diferença Schumacher Vem chegando ali Para cima De Damon Hill Você vê o Hill E você vê o Schumacher Chegando ali Na segunda posição 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Fórmula 1 94 Oferecimento Topper Dynatec Ford Escort Colinos Biotônico Fontoura E Bram Machop Você confere aí A classificação De Christian Fittipaldi Na décima Segunda posição Ele que chegou a estar Na sétima posição Mas que procurou Fazer apenas uma parada 2.2 2.2 Calvão Já é visual Era de 5.0 Sepa Olha a Ferrari Virada ao contrário A Lesi E deixou para o Rubinho E deixou para Rubinho Barrichello Já a Lesi O Rubinho vai descer Uma onça com a Lesi Porque ele rodou Ficou na pista Deu aquele giro E voltou Na frente Do A Lesi Passou ali Fechou o punho Deve ter falado Algo Que não dá para repetir Em português Deve ter falado Nessa hora Já xinga em inglês Que é para entender É a língua universal Da Fórmula 1 Já xinga em inglês Que é para entender Aí o A Lesi Errou Ele errou Aí Passou o Christian Aí ele quer voltar Não deixou o motor morrer Voltou Mas como é que volta? Aí No meio da pista Olha que absurdo Fez o seu Jean Lesi Por isso É que eu digo Que o grande piloto Olha como quebra ali O braço da suspensão Não houve nada com ele Mas por isso é que eu digo Que o grande piloto Tem uma diferença Daquele que se espera Como grande revelação Como grande fera O senhor Jean Lesi Pintou Como revelação Da Fórmula 1 Há quatro anos atrás Sei lá Aí dizia O Jean Lesi É um gênio O Jean Lesi É fenomenal O Jean Lesi Tinha até padrinho brasileiro Na história E aí Cadê o senhor Jean Lesi Que até hoje não ganhou Uma corrida de Fórmula 1 Não ganhou Nenhuma corrida de Fórmula 1 Se nós tivéssemos Um Senna Um Mansell Um Prost Um Piquet Correndo com esses carros Que a Lesi Correu Você tem alguma dúvida De que esses gênios O Nick Lauda O Emerson Teriam já ganho Alguma corrida Reginaldo Sem dúvida nenhuma E o Alessi O próprio Alessi Reclamou disso Como se fosse Só culpa da equipe Reclamou disso Duas semanas atrás E depois veio desmentindo Porque saiu na imprensa No mundo todo As reclamações Que ele fazia Contra a Ferrari Dizendo que Era um absurdo Ele com 71 grandes prêmios Não tendo carro Para tentar ganhar Uma corrida E depois veio culpando A imprensa E acabou brigando Com todo mundo Como se ele não tivesse Dito nada Mas realmente Os erros seguidos De Alessi Prova que Não adianta muito Não a equipe Fazer um carro Em condições Porque você vê Uma dessa É um absurdo Porque ele rodou Num ponto Em que ele tinha Visibilidade total Na hora de voltar Quer dizer Voltar sem ver Se está vindo Gente atrás É coisa de um principiante É a diferença É exatamente isso Você tem Os bons pilotos Todos são bons Na fórmula Ninguém chega aí De graça Todos são bons Aí você tem Os muito bons E você tem Os gênios Não adianta Só pintar Que não vai chegar Gênio O Alessi Não vai chegar Gênio Não vai chegar Super piloto Com toda essa carreira Com todo esse tempo Sem ganhar Nenhuma corrida Já andando Há tanto tempo Aí pela Ferrari E com isso Ele tirou O quinto lugar De Rubens Barrichello O Rubinho Vinha brigando Vinha tentando O posicionamento Na pior das hipóteses Vinha pra somar Pontos Ele que tem Uma posição Muito razoável Você viu lá O Rio indo pro box Confirmando a previsão O Rio vai pro box Tem que parar Pra pôr combustível Quando era pneu Dava até pra arriscar Olha só Para pra pôr combustível Atrapalha Mostra o pneu Volta Mostra o combustível 6.4 7.7 Ele volta Imagine a vantagem Que já ganhou o Schumacher Porque o Schumacher Já vinha colado ali Quando ele entrou O Schumacher Já vinha completando a volta E agora vamos ver Como ele volta Vamos ver a posição Em que volta Se bem que o Alesi Saiu da prova Ele tava ali por trás Do Berger Porque o Berger Tinha que fazer uma parada E aí muda tudo Porque cai aquele Que estava em quarto Cai o que estava em quinto Que era Rubinho Barrichello O Rubinho ia ganhar A quarta posição Ia ganhar a quarta posição Na rodada Do Alesi Schumacher é o primeiro Rio o segundo Mance O Leão pra terceiro Berger é o quarto Aí o Rubinho Grande Rubinho E se conhece Esse menino Mas ele deve estar Numa bronca Vai falar uma barbaridade Porque ele ia passando Para a quarta posição Ele que tem Uma posição de destaque No campeonato Aí você vai vendo O Damon Hill Rubinho de Barrichello Que tem sete pontos E é o quinto colocado Do campeonato O quarto lugar Ali a coisa tá complicada Viu De Césares ali De tráfego O negócio é enrolado E aí o Mansell O Leão vai parando Vai parando O Nigel Mansell Imagine a correria Dos fotógrafos O grande Leão Vai abandonando O grande prêmio Da França E olha só Como ficava boa A vida do Rubinho Sem o Alesi Atrapalhado ali Porque aquilo afetou No mínimo afetou A suspensão A zebra tá muito alta Vamos ver O Mansell Ele passa reto ali A princípio É a impressão De ter perdido o ponto Depois da impressão De que tá com algum problema Tá parando Só mais tarde O Reginaldo E o Jaime Brito Lá vão saber E aí está Aí está Exatamente A importância Do piloto O retorno Do Leão Do Nigel Mansell Um grande campeão Um grande campeão E ali está No seu retorno A Fórmula 1 Acima de tudo Acima de tudo Uma grande pessoa E um grande coração Ali está o Nigel Mansell Olha Olha eu não sei Nem se não tá Se não é uma Se não é uma questão Um problema Técnico do Mansell Se não é um problema De fadiga Aquilo que nós dizíamos No início O Reginaldo Tá por lá E quando eu falei Em relação ao Jaime É o nosso produtor Que fica correndo Por todas as partes Tentando Buscar Essas notícias Lá do bota Já já nós vamos saber Exatamente O que aconteceu Com o Nigel Mansell Modificações Profundas O Reginaldo Leme Dá um panorama Da corrida Neste momento Porque deu a impressão De que o Leão Estacionou o Reginaldo É a impressão Que a gente tem Ele Claro Tinha algum problema No carro Problema de câmbio Talvez o motor Não rendendo bem Mas ele foi ali Procurou um lugar Para estacionar E ficou parado Esse tempo todo No carro Conversando Se via nitidamente Ele falando Pelo rádio Com os boxes Mas quem sabe Se ele também Não estava O Galvão ali Tentando se recuperar Porque deve estar Muito cansado Numa temperatura Como essa De 27 graus Aqui Um calor infernal Ele que Não estava acostumado A esse esforço Uma corrida longa Uma corrida Que nós já temos Uma hora e dez De corrida Que ele ainda Teria que andar Muito tempo Porque passamos A pouco da metade Da corrida Ele pode realmente Ter cansado Sentido um cansaço Muito grande E aí resolveu Sair fora Mas é claro Que com o problema Do carro Isso eu não duvido Ele não deve Ter parado Simplesmente Sem nenhum problema Do carro Simplesmente Porque está cansado Mas enfim Parou lá o Mâncio E daqui a pouco A gente vai ter A informação oficial E como você disse Galvão ia realmente Ficar muito bom Para o Rubinho Porque primeiro Que o Mâncio Já não chegava nele Estava a diferença Mantida em seis segundos E depois com a saída Do Alesi e tudo mais Você vê que o quarto Colocado agora é o Hackney Que estava muito Atrás do Rubinho Então Schumacher É o primeiro Muito na frente Muito à frente do Damon Hill 23 segundos à frente Do Damon Hill Terceiro vem o Berger Quarto o Hackney Em quinto o Frentzen Em sexto o Katayama E o Christian está em oitavo Meio segundo atrás Do Herbert E nos dá aí Uma certa esperança De que ele Pelo menos um brasileiro Chegue ainda nos pontos Nessa corrida Que falta corrida ainda Veja só 23 segundos para o Hill Depois 29 segundos Eles se espalharam na pista Exatamente entre eles Por ali Tinha Alesi Tinha Rubinho Tinha Mâncio Aí Flávio Briatore Está com a expressão De sossego Esperando A sua sexta vitória Em sete provas De temporada Aí Damon Hill Que é o segundo Ele se espalha na pista O Hackney Tenta O melhor posicionamento A Ferrari de Berger Que sobra E o Christian Vem ali atrás E é de se esperar Realmente que ele Possa até pontuar Porque seria importante Agora até Dar uma checada Nas suas anotações Ver estes Que estão à frente Do Christian Quem é que ele parou Duas vezes E quem é que poderia Ter que dar Uma segunda parada Porque o Christian Nitidamente Parando depois Da volta do meu 35 Opa Já foi mais um Peugeot Já foi mais um Peugeot Já explodiu Mais um Peugeot Primeiro o de Marty Brandon Agora O de Micahack Agora olha A encrenca de olho Que ele deixou para os outros Porque ele fez Uma transversal Digamos assim Na curva Deixando o óleo Quer ver Vamos ver se fica Fora do traçado Porque ele não faz Ele não faz a curva Vai ficar caindo o óleo ali Vai pegando um pouquinho De fogo na pista Mas ele ficou só na tomada Ficou fora do traçado Veja só Aí ó Aqui É que o piloto É que o piloto É que o piloto vem por aqui Para fazer essa tomada Veja como já Evita ali Como já muda ali atrás O rio Então o problema Não é tão grande do óleo Para quem vem ali atrás Não Ele não chegou a pegar O traçado exatamente Para largar o óleo Ron Dennis Difícil é Ron Complicado Para quem dominou a Fórmula 1 Por tantos anos Para quem teve o melhor piloto Da história da Fórmula 1 Para quem teve talvez O melhor motor O melhor conjunto carro-motor Da história da Fórmula 1 Naquele Naquele McLaren MP4 O MP44 Com o motor Honda Que foi sem dúvida nenhuma Na Fórmula 1 moderna O maior conjunto Que já existiu O chassi Do MP44 O motor Honda E a Ayrton Senna No volante Aí Aquela expressão De desânimo Do Ron Dennis Vendo O seu segundo piloto Fora da pista Schumacher Segue firme na ponta Christian Fittipaldi Olha só Repare aí Já na sexta posição Aquilo que nós dizíamos Reginaldo Já na sexta posição O Christian Depois da diferença De Martini Para De César A frente Do Christian Reginaldo Quem é que tem Enquanto o Micahack De volta a pé Para o boxe Pois é O Christian ganhou Essa sexta colocação Do Martini Que você viu Ele está 446 mililitros A frente E a frente dele Tem o Catayama 4.2 A frente dele Até o fim da corrida Repito Ainda faltam 21 voltas Então tem muito chão Se bem que o Christian Se bem que o Christian A gente Dar demonstração Do carro dele Que já está Também no gargalo Ele que fez Toma troca de pneus Quer dizer É um calor muito forte Chega o voo Tudo realmente Para os motores Para pneu Para a cancha E a informação oficial Que vem dos motores Do Nigel Manso Que realmente O que ele quebrou Que quebrou no carro do Manso Foi o cancha Travou Não saia mais de uma lacha Tá certo O Leão Fez a sua parte Deu o seu espetáculo Mostrou sua competência Veio realmente Emprestar a importância Do seu nome A Fórmula 1 Largou na primeira fila Mostrou estar nitidamente Ainda sem adaptação Sem o condicionamento físico Sem a condição de resistir A esse estresse Dessa pressão Desses garotos Dessa garotada Todo por cima Um de um lado Outro do outro Mas ele esteve ali Andou na frente Largou na primeira fila Andou nas primeiras Posições E tá aí O Nigel Manso É o fora da pista 20 voltas Para o final Apenas confirmando O primeiro lugar De Schumacher O segundo De Damon Hill Depois nós temos O Berger E aí o Reginaldo Confirma Quarta e quinta Posições Até nós chegar A quinta posição É do Catayama A sexta posição É do Christian Fittipald Fica aqui Faltando pra mim A quarta posição A quarta posição É do Frentzen Portanto Schumacher Hill Berger Frentzen Depois Catayama Depois Christian Fittipaldi 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Fórmula 1 94 Oferecimento Ford Escort Colinos Biotônico Fontoura Bram Machop E Topper Dynatec Aí vem Michael Schumacher Menos de vinte voltas Para o final Outra fritadinha Sempre ali No dianteiro direito Sempre no dianteiro direito Sempre nessa variante De entrada Da reta do box É a tocada Forte mesmo Dele Não tem jeito É o estilo Do alemão Michael Schumacher As duas Da tarde Horário de Brasília Horário aí do Brasil Tem tráfego ali a frente Ó Com calma Espera o momento exato Para fazer outra passagem Franco Williams ali A equipe em Renault E aí você vai vendo O Schumacher As duas da tarde Arábia E Suécia Com narração de Uribeiro Andrade Às cinco e meia da tarde Sempre horário aí do Brasil Romênia e Argentina Com Kleber Machado Será que a Argentina já Se recuperou Psicologicamente Do problema Maradona Sem Maradona Sem Canidia Com extensão muscular Ela que vem de derrota Num dia Era a sensação da Copa Tinha Diego Maradona Era primeiro do grupo No dia seguinte Não tinha Maradona Não tinha Canidia Era terceiro do grupo Como é que vai se comportar A Argentina Hoje às cinco e meia da tarde Neste jogo contra a Romênia Schumacher é o primeiro Rio é o segundo Berger é o terceiro Frentes é o quarto Catayama é o quinto Christian Fittipaldi Na sexta posição E impressiona A performance do Catayama Que a gente É de forma carinhosa A gente chamava de catagrama De tanto que ele andava Fora da pista Alguns não entenderam A brincadeira Mas ele mesmo entendia Por quê? Perguntaram O que você espera esse ano? Ele permanecer mais tempo Na pista Do que no ano passado Não rodar tanto E não sair tanto da pista E tá aí com essa tira Toda hora chegando De vez em quando Marca Marca os seus pontos Tem equipe pronta Ali esperando o Schumacher De vez em quando Marca os seus pontos E tem tido uma performance Em sequência melhor Do que Blundell Seu companheiro de equipe Aí Schumacher Rio Berger Frentes é Catayama Christian Martini é o sétimo De Césares É o oitavo Herbert é o nono Depois vem Henrique Comar São doze os carros Que permanecem Na pista dos vinte e seis Que largaram Para o grande prêmio da França Amanhecura E é box A gente mostrava A equipe preparada Para que Assume algum risco A diferença é muito grande Para o segundo Ele vem para uma parada Vem para uma terceira parada Vamos ver Pneu E vai ser rápida Porque olha Olha o que botaram de combustível Botaram quatro segundos De combustível Pelo Pelo relógio ali Vamos dizer cinco Na marca Você cai para quatro Isso cabe Tempo na pista Pois faz a tomada Pois faz a tomada certa O Rackney deixou a linha Estava um pouco fora Ele largou a linha de combustível Ele largou várias vezes A frente do Blundel Pode ser de câmbio Demorou para pegar de novo E já vem buscar Já vem diminuindo a diferença Em relação ao De César Estamos com 57 voltas completadas O Schumacher tem agora 14 segundos à frente do Damon Hill Depois vem o Berger em terceiro Que está 33 segundos atrás do Hill E depois o Frensen O Martini O De César E o Christian em sétimo Aí o Christian tinha tudo Para estar na quinta posição Com os três pontos Ele podia pular na frente Do Blundel Do Rackney Do Catayama E pular Exatamente Para a sétima posição do campeonato Ficando duas posições atrás do Rubinho Que é o quinto colocado No campeonato Vamos ver se nessas últimas 15 voltas Ele consegue uma recuperação Aí complica, né? Porque o câmbio tem sido Um problema constante De Christian Fittipaldi Era um problema seríssimo No início da temporada Mudou o gerenciamento Quer dizer, mudou para a própria equipe Para a Fó também E aí depois Melhorou um pouco Mas não chegou a resolver Sempre é A imagem aí De uma pessoa que virou Absolutamente estrela Na Fórmula 1 O Flávio Briatore Com poucos anos Agora tem duas Dirige duas equipes Piloto ganhando todas as corridas E a cada dez minutos Você vê o Bernie Eccleston E o Flávio Briatore Cochichando no canto do autódromo Conversando no canto do autódromo Ganhou realmente o status Que pertencia Só Digamos Aí A Ron Dennis E a Frank Williams 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Fórmula 1 Fórmula 1 94 Oferecimento Colinos Biotônico Fondoura Bramashope Topper Dynatec E Ford Escorte Você vê que o Christian Tem uma vantagem De três segundos e meio Para Herbert Que é oitavo Mas já está Mais de dois segundos Atrás Do De César Que ocupa a sexta posição Ele que estava Na zona de pontuação Em sexto Com o problema do Catayama Podia pular para quinto E os meninos Realmente tinham Uma belíssima possibilidade A briga de Rubinho Seria pela terceira posição Pelo pódio Quando O Alesi resolveu Fazer aquela graça Às duas da tarde As emoções De Arábia E Suécia Arábia Sensação Do campeonato O mais bonito Dessa copa Marcada por um árabe Arábia e Suécia Às duas da tarde Para você Direto de Dallas Do estádio Corombal Oliveira Andrade Às cinco e meia da tarde Direto do Rose Bowl Em Passarina, Califórnia Romênia e Argentina Com Kleber Machado Sempre com Raul Klasman E Arnaldo César Coelho A Globo A Globo trazendo a você Todas as emoções Da Copa do Mundo Amanhã Brasil e Estados Unidos O jogo começa Às quatro e meia da tarde Aí no Brasil Mas à uma da tarde Já começa Direto de Orlando Na Flórida Holanda e Irlanda Importante Porque o Brasil Vencendo os Estados Unidos Pega o vencedor De Orlando e Irlanda Nas quartas de final Então a gente vai com Holanda e Irlanda Até às três E depois já emenda Direto de Stamford Nós estaremos juntos Você aí no Brasil Todos torcendo Estarei lá com Pelé Com Arnaldo Com toda a equipe De reportagem Olha o Cristian ali Já pressionado Ali atrás Já perdeu aqueles três segundos Que tinha de vantagem Olha só De três já cai para um e meio Na volta anterior Ele completou a volta agora Já deve ter caído mais Definitivamente Tem problema no carro O Cristian Reginaldo Levy Exatamente Galvão Agora a diferença Já caiu para Quatrocentos e oitenta e um milésimos Você vê o Herbert Que tem a câmera Colocada nessa corrida Colocada no bico do seu carro Você vê ele já colado Em Cristian E o Cristian foi realmente Atrapalhado Bastante atrapalhado Na pista No momento em que ele perdeu A posição para o De Cessna Porque ele foi atrapalhado E agora está difícil Agora realmente Se tiver Só se tiver alguma quebra Na frente Porque até para segurar Essa sétima colocação Está difícil Aí Schumacher Vai abrindo caminho A posição difícil Num tráfego intenso Ele que é o líder E tem muita vantagem Para Hill Que é o segundo Está exatamente Se ele é atrás do Cristian Foi bom para ele Porque ele ficou Entre Cristian e Herbert Deu um descanso Para o Cristian ali Agora ele vai fazer Outra passagem O Cristian tem também Um retardatário O Cristian é retardatário Para o Willi de Schumacher E o Belmondon ali É retardatário Para o Cristian Algum Algum maldoso Buzinou aqui no meu ouvido Retardatário Para a Fórmula 1 inteira Mas aí é muita maldade O Belmondon é retardatário Em relação ali Ao Cristian De novo a câmera colocada No carro De Herbert como balança O Schumacher já fez A ultrapassagem Aí o Schumacher O Schumacher Era o primeiro colocado Com o Hill em segundo Deixa eu fazer aqui Uma correção Porque eu misturei Um carro da Pacific Com outro da Sintec Eu misturei Um carro da Pacific Com outro da Sintec Esse que está aí É o Gunon Da Sintec Que resta porque Até porque o Brabant saiu O Belmondon é da Pacific Junto com o Gachor Aí você vai vendo O Schumacher E o Cristian Já perdeu também A posição A sétima posição Confere Reginaldo Exatamente Acaba de passar o Herbert Seria uma ultrapassagem Inevitável E agora o Cristian Vai tentar manter o ritmo Aí A espera de que Nessas dez voltas Haja algum problema Você vê Que tem Frentz Martini De César De Herbert Que são carros Que não estão nada inteiros E que estão à sua frente Aí Michael Schumacher Tentando a sua Sexta vitória Na temporada Em sete corridas Seriam seis vitórias E um segundo lugar Noventa e quatro Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Fórmula 1 Noventa e quatro Oferecimento Biotônico Fontoura Bram Machop Topper Dynatec Ford Escorte E Colinos Aí de novo Aparecendo A equipe Benetton A Exumacher Rio Berger Frentz E Martini De César Reginaldo Leme Reginaldo Leme Faz um panorâmico Uma análise Da corrida Menos de dez voltas Para o final Aí Berger Na terceira posição Tentando mais um pódio Gerhard Berger Na sua briga particular Com o Alessi Chegando em terceiro Marcando quatro pontos Ele pularia para 17 pontos Mantendo a terceira posição Mas é isolada Deixando a quarta posição Com o João Alessi Com treze pontos O Damon Hill pode ir a 29 E o Schumacher A 66 pontos Reginaldo É igual Boa Pá Com a corrida Parece mais ou menos Tranquila Nas mãos do Schumacher A não ser que haja Um problema mecânico E que cá entre nós Seria até muito bom Para a Fórmula 1 Porque o Rio Se o Rio vencesse Essa corrida Poderia começar A incomodar um pouco Na classificação Do campeonato Essa que você deu Agora a pouco O Berger Em terceiro lugar Não incomoda de jeito Não está muito longe Do Damon Hill E do Schumacher Mas de qualquer forma Ele aí está O Berger Garantindo mais um pódio Para a Ferrari De qualquer forma Com tudo Que a Ferrari passa Está ali Sempre chegando no pódio Quer dizer É uma equipe Que está prometendo Como eu já disse Para Hockenheim Ter um motor novo Quer dizer Está prometendo Ser uma nova equipe Sob a direção Desse homem Que você vê aí Do francês Jean Todt Ser uma nova equipe No final dessa temporada E quem sabe Em 95 Quem sabe Com um brasileiro Pode ser Christian Pode ser Barrichello Quem sabe O Frentzen Está na quarta colocação E chama atenção Para que A única equipe Que tem aí Dois carros Na zona de pontuação Entre os seis primeiros colocados É a equipe Sauber Que tem o Frentzen E o De Césars O De Césars Está fazendo Apenas a sua Segunda corrida Pela equipe Sauber Ele que foi contratado Depois de ter voltado A Fórmula 1 Pela Jordan Em Mônaco E ter marcado Quatro pontos Com a quarta Ou melhor Três pontos Com a quarta colocação Então o De Césars Já estaria Pela primeira vez Pela equipe Sauber Marcando ponto Que é um resultado Muito bom E o Christian Fez aquela corrida Com o carro Que hoje talvez Eu não vou dizer Dos piores Porque tem lá A equipe Pacífica Tem lá A Sintec Tem as equipes Que andam sempre atrás Mas é um carro É seguramente O carro que mais Decaiu Na temporada Isso sem dúvida nenhuma Um carro que começou O ano muito bem Que veio o Cainho De que depois Das mudanças de regulamentos O regulamento passou A ser simplesmente Um carro ruim E muito ruim Não é pouco não A equipe precisa Trabalhar muito no carro E o Christian Vem fazendo o que pode Você vê Andando sempre mais Que o Morbidelli E conseguindo segurar Pelo menos até o final Da corrida Um carro aí Que já ocupou A sexta colocação É uma boa prova do Christian Que cada vez mais Prova que Se não é Um piloto Tão rápido de treino É um dos melhores pilotos Que tem a Fórmula 1 Em condição de correr Aí a análise De Reginaldo Leme Que segue acompanhando A Fórmula 1 Segue para a Inglaterra Silverstone Onde nós vamos viver As emoções da Fórmula 1 No próximo final de semana O treino do sábado Pra você Aí está o Christian Fittipaldi Mais uma vez Enfrentando problemas Vai tomar a volta Ali do Damon Hill Mais uma volta Do Damon Hill E no próximo domingo As emoções Do Grande Prêmio Da Inglaterra Terminando assim Schumacher Pula pra 66 pontos Com Damon Hill Pulando pra 29 E se continuar Numa sequência De vitórias Fazia umas contas Aqui Reginaldo O Schumacher Mesmo com o Hill Fazendo segundo Em todas as corridas Na sequência Em mais quatro corridas Nós já teríamos Michael Schumacher Como campeão absoluto Na temporada De 1994 Porque ele pularia Com mais quatro corridas Vencendo pra 106 pontos Ao final do Grande Prêmio Da Bélgica E mesmo fazendo Todos os segundos O Hill só poderia chegar A 53 Ele passaria a ter 53 de vantagem Em 50 disponíveis Para as últimas Cinco corridas Da temporada Isso Se o Hill For fazendo segundo Se não Ele poderia até Quebrar o recorde Do Munsell Que foi campeão Uma corrida antes Do que esse cálculo Que a gente fazia Aí está Damon Hill Segundo colocado Na prova Mais uma vez O segundo colocado Na prova Schumacher Ele primeiro Hill na segunda posição A terceira Edberger Depois Prentzen São os quatro Primeiros colocados Muitas desistências Reginaldo A classificação Daqueles que Permanecem na prova Do primeiro ao último Daqueles que estão Na prova E há quantas voltas Do final Nós estamos com 66 Voltas completadas Estamos na 67ª volta Faltando portanto Cinco voltas O Schumacher É o primeiro São 11 carros Na pista O Schumacher Primeiro O Hill Segundo Gerhardberg É o terceiro O Frentzen É o quarto O Martini É o quinto O De Césares É o sexto O Johnny Herbert Que é esse Que você está vendo aí A câmera está colocada No pico do carro Do Herbert É o sétimo colocado O Christian É o oitavo O nono É o Comas O décimo É o Gunon E o décimo primeiro É o Glundell Aí restando Poucas voltas Para o final A partir das duas Da tarde E volta As emoções Da Copa do Mundo E como começaram As oitavas de final Que jogaço Alemanha e Bélgica 3x2 Para a Alemanha A Alemanha correndo Atrás de mais uma final Que seria A impressionante marca De cinco finais Das últimas seis A Alemanha já classificada Para as quartas de final O mesmo acontecendo Com a Espanha A fúria espanhola Foi para cima da Suíça 3x0 A Espanha Em cima da Suíça A Espanha também Classificada Para as quartas de final São as duas primeiras Equipes classificadas Para as quartas de final Hoje saem mais duas A partir das duas Da tarde Você acompanha As emoções De Arábia E Suécia Direto De Dallas Com Oliveira Andrade Às cinco e meia Da tarde Romênia e Argentina Direto de Pasadena Na Califórnia Com Kleber Machado Aí nós já teremos Quatro classificados Amanhã saem mais duas Em parceramento Do Brasil Uma da tarde Holanda Irlanda Lá na Fornalha De Orlando Lá na Flórida Acima dos 40 graus E depois em Stanford Na Califórnia Às quatro e meia da tarde Prepare o seu coração Estarei ao lado De meu amigo Pelé Meu amigo Arnaldo E de milhões De amigos brasileiros Torcendo Pela seleção brasileira Contra os Estados Unidos As oitavas Terminam na terça-feira No último Emparceramento As partidas Que definem As duas últimas Equipes selecionadas Para as quartas De final Aí últimas voltas Da Fórmula 1 Schumacher É o primeiro colocado Damon Hill É o segundo Quatro voltas Para o final Gerhard Berg É o terceiro O quarto É Frantzen O quinto É Pierluigi Martini E o sexto É Ander De Cesaris A Sauber Vai botando Dois carros Entre os seis primeiros Rubens Barrichello Tinha a quinta posição Quando foi Atacado Digamos assim Pelo Alesi Que tinha rodado Voltou na frente Do Rubens O Rubens Estava passando Para a quarta posição O Christian Chegou a estar Em sexto O Catayama Rodou ele Passando para a quinta Aparecia passando Para a quinta Voltou até Pro Manicambio Perdendo posições Está na oitava posição Classificação Depois de 68 Volta Schumacher Hillberger Frentzen Martini De Cesaris Confirmando os seis primeiros Já estamos na volta Número 69 Confirme que Herbert é o sétimo Christian oitavo Comaz é o nono Depois Os últimos três Que permanecem Na prova Voltas finais Reginaldo Lene Eu queria te dizer Que mesmo Estando em um país Na França No caso Que não se classificou Para a Copa do Mundo A Fórmula 1 Também vive O clima da Fórmula 1 Todos os jornalistas Os chefes de equipes Alguns pilotos Que assistem Com muita atenção Ao jogo Hoje aqui Por exemplo O clima Era de todo mundo Lamentando O pênalti não marcado O pênalti que sofreu O jogador da Bélgica No jogo contra a Alemanha O pênalti não marcado Mais dois pilotos Fora da pista Agora são só Lá Rússia De um lado Comar Lá Rússia De um lado E Ah não Mas ali onde já estava Ali já era o estacionamento É só o Lá Rússia Que vem estacionar Aí quem Quem vai pra casa Estaciona o carro aí Aí o carro do Manso Ficou ali O do Do Hakkinen Ficou ali Mas diga Reginaldo É ali É o verdadeiro estacionamento Dessa corrida E também conversando Com outros amigos O nosso amigo da televisão suíça O Jacques Deschermers Lamentando O péssimo O jogo O rendimento Da equipe suíça De quem ele esperava mais Dizendo que de agora em diante O seu time é o Brasil Como também os ingleses Em geral Torcendo pelo Brasil E a curiosidade Que é o Ed Jordan Que é fanático Pela sua seleção irlandesa Que colocou Escreveu no carro Do Rubinho E do Ed Irvine Escreveu Irlanda 1 Itália 0 De tão satisfeito Que ele ficou com esse resultado Ainda na fase de classificação E dizendo para o Rubinho Que o Brasil que se cuide Não cruze o caminho da Irlanda Que se não vai embora pra casa É o clima de Copa do Mundo Que pega todo mundo E a Fórmula 1 aqui atenta Aos jogos de ontem Que boa parte do pessoal assistiu E aos jogos de hoje Inclusive um deles Começando muito tarde aqui Mas já com a Com a corrida passada Todo mundo vai ver Vamos para as duas últimas voltas Vamos para as duas últimas voltas É o Jordan é tão apaixonado Ele tem escrito no carro Descubra a Irlanda O negócio dele é assim Ele deve estar Agora Mando um recado pessoal O Brasil passa pelos Estados Unidos Se a Irlanda passar pela Holanda A gente se atropela A Irlanda nas quartas de final Em Dallas Vamos para o final E lembrando de Copa do Mundo Com Fórmula 1 Lembrando que a história De bandeira dentro de carro Surgiu Na Fórmula 1 Em função de Copa do Mundo Grande prêmio de Detroit 86 Senna corria Na Lotus Com uma equipe francesa De motor Da Renault E o projetista Era o francês Gerard Carrouge E um dia antes da corrida O Brasil foi eliminado pela França Nas quartas de final E os franceses caíram na pele De Ayrton Senna Ele então armou a jogada da bandeira E disse eles vão ver Eu vou ganhar a corrida E vou a forra Estarei com a bandeira do Brasil Na volta de consagração E ali surgiu Aquele hábito Que milhões e milhões De brasileiros Viam, gostavam E se apaixonavam Do Senna com a bandeira Com as cores do Brasil Em cada uma de suas vitórias Aí vem Schumacher Para a volta final Vem Schumacher Para mais uma vitória Para completar Seis vitórias Em sete corridas Para somar Sessenta e seis pontos Deixando Damon Hill Na segunda posição No campeonato Com vinte e nove pontos Uma diferença muito grande Duas da tarde Emoções Da Copa do Mundo Arábia e Suécia Oliveira Andrade Cinco e meia da tarde Mais emoções Romênia e Argentina Kleber Machado Amanhã nós estaremos juntos Com Pelé e com Arnaldo Com você Com milhões de brasileiros O Brasil Na Copa do Mundo Com os Estados Unidos Aí vem Schumacher Para vencer mais uma Na Fórmula 1 Vai apontar Aí vem Schumacher Já para comemorar Mais uma vitória Flávio Briatore Por ali Ninguém pôde esperar Uma temporada assim né Aí o diretor de prova Aguardando Vai apontar Michael Schumacher Sexta vitória Em sete provas Ele vem com calma Lento Michael Schumacher Da Alemanha A Benetton Ganha mais uma Schumacher Ganha mais uma Veja que a vibração Já não é mais nem a mesma Do início Da temporada Hill recebe a bandeirada Na segunda posição Mais uma vez Ele é o segundo colocado Berger será o terceiro colocado A quarta posição Aguardando Depois o regional Vai conferir tudo direitinho Frentzen Para a quarta posição Depois teremos a confirmação De todas as posições Martini ocupava a quinta posição Pierre-Louis de Martini E de César A sexta posição Aí Gerhard Berger Gente da melhor qualidade Gente muito fina Meu amigo Berger Vem para mais um pódio Para a terceira posição Gerhard Berger Apontando E levando a Ferrari De novo ao pódio Outra vez Levando vantagem Na sua luta particular Contra Jean-Lézy Daqui a pouquinho Nós estaremos de volta Com o pódio E lá no pódio Estarão Schumacher Damon Hill E Gerhard Berger 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Bem amigos da Rede Globo Voltamos com imagens Ao vivo Do circuito de Mancú Belíssimo Belíssimo O circuito de Mancú Só é Meio no meio de nada É uma complicação Terrível Para as equipes Para todo mundo Para o circo da Fórmula 1 Para arrumar hotel Acomodação Aquela história Que a gente fala Na França Na Inglaterra Na Itália Na Alemanha Vale tudo Se fosse em outro lugar Corrida aqui Não pode ter Imagina Não tem 740 hotéis De 5 estrelas Lá Me lembro do primeiro ano Piloto trocando De lugar Porque A câmera curta Donas costas Mas A pista é muito bonita O circuito Muito bonito Muito organizado Está aí Falando nisso Está aí O visual para você Vamos ao pódio Reginaldo Reginaldo Faz a sua análise Da corrida É como você disse Galvão Realmente é uma pista Um circuito Que favorece Uma boa corrida Isso sempre É uma pista seletiva É uma pista de asfalto liso É claro que tem muita rodada Isso faz parte do espetáculo Tem muito erro E Ocasionalmente Num dia como hoje De muito calor Tem também muita quebra Essa é a parte negativa Onze carros Terminaram a corrida Mas poderia ter sido Mais interessante Com mais carros De qualquer forma Houve briga Houve uma nova vitória Vitória do Schumacher O grande favorito Mas não foi uma vitória Tão fácil Como em outras vezes Ele teve que enfrentar Um Rio Teve que enfrentar Um Mansell Que foi prejudicado Largou mal E isso prejudicou Toda a sua corrida Mas Andou como um leão Enquanto pôde É uma corrida Que a gente Viu a Ferrari Realmente Mostrando que Parte do que ela promete Já está sendo cumprida E que vai ser Uma grande equipe O Begrin terceiro É um pódio de novo Um Frentes Um Martín E um De Césares E a gente viu Um Christian Que quase chegou Na sexta colocação Depois Fez tudo o que pôde Para segurar o carro Na pista Acabou terminando em oitavo E a gente viu A coisa mais lamentável Da corrida Que foi O Rubinho perder Uma posição Que na época Era a quinta Mas que seria Um pódium Seria o seu segundo Pódio no ano Porque ele estava À frente do Berger Quando um alésie Diz que simplesmente Não viu o Rubinho Um piloto que ele sabia Que estava quatro segundos atrás O tempo que ele rodou É claro O tempo que ele ficou Ali preso na brita Já era tempo Que o Rubinho Está chegando Daqui a pouco falamos Olha o hino alemão Em homenagem A Michael Schumacher A Michael Schumacher Mais uma festa de Schumacher. Aí nós temos o pódio, a presença do Schumacher, do Hildo Berger, do Briatore por ali. E o retorno, a imagem, vamos ao hino britânico, pela equipe, tivemos o primeiro alemão, e a imagem ali do Jamarri Ballester. E o retorno, a imagem, vamos ao hino britânico, pela equipe, tivemos o primeiro alemão. E o retorno, a imagem, vamos ao hino britânico, pela equipe, tivemos o primeiro alemão, e a imagem, vamos ao hino britânico, pela equipe, tivemos o primeiro alemão. Ou seja, não sentiu que vinha atrás dele o piloto, quando ele tentava voltar à pista, sabe lá como. O Rubinho disse que tirou o pé, tirou o pé, colocou, enfiou no freio tudo que pôde, e o carro, como se deslizasse em cima de uma poça d'água, foi direto no Alesi. Agora eu faço uma pergunta, se a FIA suspendeu o Irvine por duas corridas no Brasil, por ele supostamente ter provocado um acidente, qual é a medida que teria que tomar com o Jean Alesi, numa coisa clara, numa tentativa de voltar à pista à frente do piloto Esquivinho? Isso aí realmente é um absurdo, foi uma falta do Alesi, imperdoável para um piloto da qualidade dele. Sem dúvida nenhuma, foi o que estragou a corrida, dele e do Rubinho. Aí, portanto, chegamos ao final de mais uma vitória, de Michael Schumacher, Damon Hill, Gerhard Berger, Jean-Marie Ballet, sabe por que ele está ali? Porque ele é presidente da Federação Francesa, ele perdeu aqueles cargos todos de importância que ele tinha, aquela fisa que não tem mais, agora é tudo a FIA. E aí a festa final. A cobertura completa, você vai ter logo mais no Fantástico e no Placar Eletrônico. Não se esqueça, hein? Duas da tarde, Arábia e Suécia. Cinco e meia da tarde, Romênia e Argentina. Próximo final de semana, grande prêmio da Inglaterra. Você fica agora com SOS Malibu.